Quero mudar o mundo Para o céu de cada vez Certo nos palmos de luz O mundo de um sorriso É a força que iria É o caramelo O mundo de um mundo É a força que iria 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 Parece que é seu mar Mágoa o povo Até o ar A vida ganha um novo sentido Uma nova emoção Um novo florido Quero mudar o mundo De um carinho Sem olhar para trás Como eu encontrei a paz Nas asas de um sonho Como me deseja Mais mudadamente Um novo vento A nossa aprendizada Vai me valer Para que você não vá O mundo de um beijo Só para o lugar Não para o mundo O mundo de um mundo É a força que iria Para que você não vá Só para o lugar Para que você não vá O mundo de um amor Jamais, muda na dor de um pouco Amor, não aprendi nada, vai me fazer Para que você me amar O mundo inteiro vai mudar Não para nenhum Amor, não aprendi nada, vai me fazer